Esse vídeo é um tutorial de como se cadastrar para ser microempreendedor e individual, o famoso MEI. Se você está pensando em ter uma formalização para o seu negócio com o CNPJ, além de cobertura previdenciária de benefícios do INSS, tais como aposentadoria, salário e maternidade, auxílio e doença, sem contar que com o MEI você pode abrir uma conta bancária empresarial e obter benefício. Se esse for os seus planos, assista esse vídeo até o final para entender como funciona o sistema do MEI. Só que antes deixa eu me apresentar e também apresentar esse canal. Meu nome é João Sousa, eu sou fotógrafo e levo a minha vida produzindo fotos e vídeos para serem vendidos em diversas agências de estoque e fotografias espalhadas pelo mundo. E esse canal aqui é o VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia. Se você entende um pouco de fotografia e vídeo e tem interesse em ter uma fonte de renda com vendas de imagens pela internet, acompanhe nossos vídeos que tem sempre boas dicas para você que pensa em se jogar nesse mercado. Então se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio dessas nossas jornadas labutando com a agência de estoque e fotografia. Deixa eu esclarecer uma coisa antes de começar o nosso registro como MEI. Para trabalhar com estoque e fotografia não é preciso ter MEI, mas com o registro de microempreendedor você pode ter outras atividades que seja necessário ter um CNPJ. Então vale a pena ter essa formalização. O MEI surgiu em 2008 com o objetivo de formalizar pequenos empresários individuais com o registro de CNPJ passando a ter benefícios. E essa é a forma de empresa mais desburocratizada que existe no Brasil. Com ele você tem benefícios e também obrigações, como por exemplo a obrigatoriedade de pagar a taxa única mensal por meio de uma guia de pagamento chamada DAS. Esse valor é em torno de R$ 60,00, mas pode variar um pouco a depender da atividade que você exerce. O valor é atualizado quando houver ajuste do salário mínimo e nem todas as profissões se enquadram como um microempreendedor individual. Também não é permitido ser MEI se você for sócio ou titular de uma empresa. Os servidores públicos federais em atividades não podem ser MEI. Os servidores municipais e estaduais devem verificar os critérios da legislação da sua cidade e do seu estado. E se sua atividade tiver um faturamento acima de R$ 81 mil, já viu, né? E fique atento, se você receber algum benefício de INSS e queira se cadastrar como MEI, será considerado apto para voltar ao trabalho, sendo assim deixará de receber o benefício. Sendo MEI você terá direitos e benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, de acordo com a carência do tempo mínimo de contribuição. Também pode ter pensão por morte e auxílio-reclusão, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e também salário-maternidade. Outra coisa importante se você tiver o cadastro como MEI é que você pode contratar um funcionário com carteira assinada. E com o cadastro de MEI você pode emitir nota fiscal para os seus serviços e produtos vendidos. E não se preocupe de uma coisa, se o seu nome estiver sujo no Serasa e SPC, você vai poder se cadastrar como MEI sem problema algum. Todas essas informações e muito mais estão no site do Governo Federal. Link na descrição do vídeo. Outra obrigação que você terá como MEI é a Declaração Anual do Simples Nacional. Esse é como se fosse o Imposto de Renda do MEI. Essa declaração é gratuita e é feita pelo site do Governo Federal. Mas vamos ao nosso passo a passo para fazer o registro que é muito simples e rápido. O link para essa página está na descrição do vídeo. E você deve clicar em quero ser MEI. Depois vai em formalizar-se. Vai abrir essa página e vamos dar início ao cadastro. Se você ainda não tiver cadastro no site do Governo Federal, deve se cadastrar primeiro. E com o cadastro feito, você vai para essa página aqui do portal do microempreendedor. Vai abrir essa página e alguns dados já estão preenchidos. Certifique que as informações estão corretas e os campos que estiverem em brancos devem ser preenchidos corretamente. Lembrando que seu nome não pode ser alterado, mas você pode criar um nome fantasia para a sua empresa. Isso se você quiser. No meu caso, vou colocar João Sousa, fotografias, vídeos e reportagem. Aqui você deve colocar o capital social da sua empresa. E esse valor é o que você pretende abrir ao seu negócio. Nessa parte aqui, você deve escolher as atividades disponíveis para o seu negócio. Você deve escolher a sua ocupação principal e até 15 secundários. O recomendado é que você coloque o máximo possível de atividades que seja relacionado com o produto ou serviço que você pretende atuar. Se precisar fazer alterações, pode fazer isso depois. Aqui nessa parte, em forma de atuação, você deve selecionar como o seu negócio vai atuar. Veja isso com bastante cuidado. Agora você deve preencher o endereço do seu negócio. E nesse campo, pode ser o seu próprio endereço residencial, se o seu negócio não estiver em endereço comercial. Você deve ler e aceitar os termos, depois clica em continuar. Nessa parte, vai abrir uma página com todos os seus dados que você informou. Confira com calma e, por último, clica em confirmar. E agora o seu MEI já está aberto. Vai aparecer esse link aqui para você baixar o seu CCMEI, que é o comprovante de condição de contribuidor de microempreendedor individual. E lá está o número do seu CNPJ. Viu como é simples ser MEI? Com esse CNPJ, agora você pode fazer suas atividades formalmente e com isso vai transmitir maior credibilidade para seus clientes. Além disso, você pode vender ou prestar serviço para o governo e também pode emitir nota fiscal. E espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se puder, deixe aquele like da amizade para ajudar o VDS a chegar em outras pessoas que precisam dessa informação. Mas o nosso milho acabou. E com isso, acabou a pipoca. E eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! Adiós!